Música Quando as temperaturas baixam, é comum que o número de pessoas com infecções respiratórias aumente e os sintomas são conhecidos. Dor de cabeça, dor de garganta, nariz entupido e dor no corpo, cansaço, não tinha vontade de ficar quieta só. Estes sinais podem ser tanto de uma gripe quanto de um resfriado, mas qual a diferença? A gripe é uma coisa mais constante, o resfriado é mais físico, é mais nariz, é menor os sintomas, sem febre. É quase isso, Carolina. A gripe é causada pelo vírus influenza, que tem entre os subtipos o H1N1, por exemplo. Já o resfriado pode se desencadear por diversos tipos de vírus. A diferença essencial está na intensidade dos sintomas. Basicamente, a síndrome gripal é uma febre bem alta, de início súbito, e a pessoa se sente muito doente, que é isso que a gente sente um mal-estar, sente dor no corpo, mialgia, atralgia, dores nas articulações, dores na cabeça bem forte. Então, assim, ele é um quadro bem intenso, diferente do resfriado. Que febre, mas menor de 39 graus, tosse, dor na garganta, dor de cabeça, leve. Para quem tem doenças crônicas, a vacina é importante, pois uma gripe forte pode agravar um quadro de saúde delicado. Nesse caso, na dúvida entre gripe e resfriado, é preciso buscar atendimento. Para todos, a orientação é prevenir. Lavar as mãos, ter esse cuidado, álcool gel quando disponível. Além do contato com pessoas, às vezes a gente tem contato com secreções. Passa a mão e tal. Então, assim, a gente tem que cuidar de lavar as mãos quando a gente passa em muitos ambientes diferentes, chega em casa e tudo, e evitar coçar os olhos, passar a mão no rosto. Eu acho que isso aí é importante. Tá vendo esse pozinho aqui? É extraído da casca do camarão. E de fungos, como este, é chamado de quitosana. Quitosana. Muita gente usa para emagrecer, mas aqui, neste laboratório do curso de engenharia de alimentos, a quitosana é estudada para substituir o carvão ativado em filtros de água, com 10 vezes mais eficiência. Nessa fase do estudo, nós estamos testando diferentes formulações para chegar a esse aerogel, e que esse aerogel, ele tenha as propriedades de absorção da quitosana e tenha, principalmente, as propriedades mecânicas parecidas com o carvão ativado, como, por exemplo, a propriedade de porosidade, que permite com que esses contaminantes ingressem nessa matriz e sejam removidos da água. A quitosana é misturada a outras substâncias e passa por este equipamento, até ficar granulada. Nós estamos gotejando uma base para que ocorra uma reação e que formem pequenos sólidos com a quitosana. Posteriormente, nós vamos secar esse material e aí sim conduzir os testes com os nossos contaminantes. Nossa intenção é utilizar a sílica como um agente que dê uma forma para ela, para que o fluxo não carregue e a gente possa colocar ela dentro de uma coluna, que é como está agora o carvão ativado. Quando os pesquisadores chegarem, a fórmula ideal do aerogel de quitosana vai ser substituído aqui, neste filtro, pelo carvão ativado. Aqui está sendo filtrado um corante amarelo, por exemplo, mas o aerogel de quitosana poderá filtrar remédios como analgésicos e até antibióticos, metais e agrotóxicos. Neste tubo tem água com corante, neste outro foi adicionada a quitosana. Perceba que os grânulos absorvem a cor quase por completo. Nessa primeira fase do líquido, ele já está mais clarificado, no qual embaixo ficou o absorvente, então, com o corante absorvido junto a ele. A quitosana retirou o corante? Isso, ela parte, então, para a remoção, que é a nossa ideia, então, da nossa pesquisa. A quitosana, vocês já conseguiram perceber que ela é mais eficiente que o carvão? Isso, a princípio, nos nossos primeiros ensaios, então, sim, podemos observar isso, tanto nos corantes, quanto nos demais contaminantes que estamos aplicando, como, por exemplo, nos fármacos. O objetivo é, sim, que, no futuro, talvez, esse material absorvente possa ser aplicado no tratamento de água, seja, por exemplo, num tratamento de água de uma estação de tratamento de flentes, ou mesmo num filtro que possa ser utilizado, por exemplo, na residência da pessoa, né, para que ela possa utilizar para, digamos assim, ter mais segurança na água que ela consome. Outros processos de filtragem também são testados aqui. Este, por exemplo, é por meio da eletrólise. Então, a gente tem um catodo e um anodo, e eu estou fazendo passar uma corrente elétrica por esses eletrodos que vai tratar o meu esgoto, o meu efluente. A parte orgânica, ela se transforma naquela espuma branca? Isso, a gente vai ter os nossos contaminantes, os nossos poluentes, sendo separados na forma de um lodo, de uma espuma, que fica, então, na parte superior, porque no catodo a gente produz hidrogênio, e o hidrogênio, então, flota esse material e que é separado na parte superior do reator. Neste outro laboratório, a pesquisa é sobre a presença de antidepressivos na água e a capacidade de filtrar. Aqui, a filtragem ocorre por meio de membranas, como estas. São várias camadas que absorvem os medicamentos da água. A gente pretende, em primeiro, mostrar que esse equipamento, esse processo é eficiente para remoção e pode ser utilizado publicamente. E outro é realmente melhorar a qualidade das águas que nós tomamos e nós descartamos também no ambiente. Os antidepressivos são preocupantes, sim, não somente para o nosso consumo, é um consumo em pequenas quantidades, mas contínuo na água, mas também para a biota, para os animais, para os crustáceos, para peixes, por exemplo. Então, a preocupação realmente é o de cunho também para os humanos, mas também para a vida aquática. Aerogel de quitosana, eletrólise, filtragem com membranas. São pesquisas que pretendem proporcionar a qualidade da água e, consequentemente, saúde para quem consome. As temperaturas ficam agradáveis nas próximas horas. Em todas as áreas do Rio Grande do Sul, o tempo parcialmente nublado. A semana vai terminar com uma trégua do frio intenso, que amanhã poderá dar lugar à instabilidade. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Oscilação significativa dos 9 aos 21 em Tupansiretã, entre o centro e o noroeste do estado. Variação um pouco maior na serra. Em Canela, os termômetros devem ir dos 9 aos 22 graus. A produção brasileira de grãos deve atingir mais um recorde na safra 2018-2019. A projeção de 240 milhões e 650 mil toneladas foi divulgada nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A área plantada é de quase 63 milhões de hectares. Na comparação com a safra anterior, o aumento chegou a 1,9%. A Conab destacou, entre outras culturas, a do milho, com crescimento de 34,2% na segunda colheita. As vendas no comércio varejista ampliado cresceram 6,5% no Rio Grande do Sul em maio deste ano, na comparação com o mesmo mês em 2018. Desta forma, o estado contribuiu com a elevação da média nacional em 6,4%. Os dados são do IBGE. O Instituto, no entanto, alerta que a dinâmica do setor não melhorou significativamente, considerando os patamares baixos dos negócios no período de referência. Entre abril e maio, no país, o volume deles caiu 0,1%. Depois de formar 16 mulheres para atuarem na construção civil, em um treinamento que durou uma semana, a Cimento e Batom retorna à Cachoeira para mais uma formação. Desta vez, o treinamento, de um dia, tem como foco reparos rápidos e emergenciais. Muito feliz por voltar, porque o pedido de mulheres é muito grande. A gente ficou muito satisfeita e a loja está aqui, proporcionou isso para a gente. Um dia inteirinho para a gente se descobrir como consertar os seus pepinos em casa, seja na alvenaria, na hidráulica, na cerâmica e na própria pintura. Então, no primeiro dia, a gente vai ter um workshop, pega a mão na massa algumas coisas e vai trazer as nossas dificuldades, aquelas que a gente tem no dia a dia, bem corriqueiro mesmo. Furou cano, estragou, como é que eu faço cimento, o piso, como é que eu posso consertar, cerâmica, como é que eu posso colar, enfim. E, neste dia, a gente tira as dúvidas. E, neste mesmo dia, nós selecionamos 25 grandes ganhadoras, porque o primeiro dia pode ir quem quer, todas as profissões, suas funções, enfim. E, no segundo dia, então, a gente leva 25 mulheres que vão ser as selecionadas para a gente pintar um espaço muito, muito especial aqui na cidade de Cachoeira do Sul, que é o centro de acolhimento das pessoas, das famílias, dos familiares, dos hospitalizados. É um espaço que precisa realmente de alguns retoques, né? E ainda alia a oportunidade da experiência com uma boa ação. Exato. Então, é uma maneira de botar a mão na massa num lugar que precisa desse atendimento. A loja financia para nós todo o suporte de material e tudo, a Taquim, enfim, dá todo o processo. E a gente traz as nossas instrutoras. Em parceria com a Coordenadoria da Mulher daqui, quer dizer, é uma união perfeita, digamos. É um casamento importante, porque cada uma faz o seu papel. O próprio instituição lá que vai colaborar também o dia, apresentando o espaço. Aqui a Coordenadoria da Mulher vai nos ajudar, dando suporte para ingressar com essas mulheres, ver quem gostaria de participar, quem mais pode estar junto mesmo. E a gente traz toda no nosso suporte. Então, é um casamento entre empresa, terceiro setor e o serviço público. Que dia Cimento e Batom volta para a Cachoeira para fazer essa mão na massa, como tu disseste? Volta 26 e 27 de julho, estamos quase aí. No forte do frio. No forte do frio, mas para nós não tem frio, ó. Força total. Nesse workshop não há requisitos e nem limite de vagas para as interessadas. Diferentemente da primeira turma formada pela Cimento e Batom em Cachoeira, as mulheres que se interessarem podem fazer sua inscrição e automaticamente estarão incluídas na turma, sem a pré-seleção. As inscrições devem ser feitas na sede da Coordenadoria da Mulher. Legenda Adriana Zanotto